Pirâmide e veículos é uma boa dica para você que está querendo comprar o seu carro zero, o seu carro usado, enfim. Tudo da linha Fiat eles têm aqui para você e nos carros zeros, por exemplo, eles estão facilitando, né? Como é que é, Wagner? 10% de entrada e o saldo em até 36 vezes fixas. Vocês aceitam o usado como forma de pagamento? Aceitamos o seu usado como forma de pagamento, fazemos a troca com troco, se for o caso, tá? Vem para cá que nós vamos fazer uma boa avaliação no seu carro. Olha, com certeza, porque não precisa ficar protelando. Você está querendo o carro zero? Venha para a Pirâmide e veículos, eles têm para você. Agora, você quer um usado? Eles têm também. No caso de usado, como é que vocês estão facilitando? Estamos fazendo com 20% de entrada e o saldo também em até 36 vezes sem juros. 20% de entrada e o saldo em até 36 parcelas fixas. Aceitam também, nesse caso de usados, o usado como forma de pagamento? Aceitamos, traga o seu carro usado, vamos fazer a melhor avaliação aqui do ABC. Vem, você não vai se arrepender. Tá, e um convite para você, você passa por aqui, toma uma aguinha gelada, fica apreciando... Ah, e a Palio? A Palio e a gente pode vir fazer o test drive? Pode, vem fazer o test drive, venha conhecer o carro, que você vai ver que vai fazer um bom negócio aqui com a gente. Olha, realmente vale a pena. Agora, a Fiat Coupé, dá só uma olhadinha. Inclusive, eu já entrei, já experimentei, gostei. É um carro esportivo muito espaçoso, confortável. Aqui na Pirâmide Veículos, a partir de quatro parcelas fixas de R$ 8.500,00, pronto. Você já está levando um Fiat Coupé, que é um senhor carro, e eles têm aqui para você. Vale a pena vir. A promoção deles é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 8h, sábado e domingo, das 9h até às 6h da tarde, na Avenida Wallace Simons, número 13, que fica ao lado do Paço Municipal, em São Bernardo do Campo. Não tem como errar, né, Wagner? Não tem como errar. Então, passa o telefone aqui, pessoal. 452-6600. De novo. 452-6600. Vem fazer um bom negócio. Com certeza vai.